Bairro Ilha dos Bentos terá novo espaço de esporte e lazer com reforma do campo de futebol. O campo de futebol de Ilha dos Bentos passará por uma grande reforma nos próximos dias. Na manhã deste domingo 18 de setembro foi assinada a ordem de serviço que autoriza as obras no local. Com a reforma, a comunidade passará a contar com um novo espaço para prática esportiva e de atividades de lazer. O evento contou com a presença de moradores e atletas da comunidade e de autoridades municipais. Na ocasião, o prefeito de Vila Vilha, Nilce Marfraga, destacou que o esporte é uma importante ferramenta de combate ao consumo e ao tráfico de drogas e, também, de diversas formas de criminalidade. Vila Vilha é um celeiro de campeões em diferentes tipos de esporte, a prefeitura está apoiando nossos atletas, pois entendemos que devemos valorizar os moradores de nossa cidade que são nossos representantes no Brasil e no exterior, disse o prefeito. Nilce Marfraga, destacou ainda que neste mês serão assinadas ordens de serviço para mais dois campos no município. São 12 campos em apenas dois anos de governo. É um avanço na criação de áreas para lazer, disse. As obras do Campo de Ilha dos Pentos serão executadas pela Secretaria de Infraestrutura, Projetos e Obras Especiais, Seminfra. A estimativa é que os trabalhos sejam concluídos em 150 dias. Hoje são mais de 500 milhões de reais em investimentos públicos e nós temos mais de 5 bilhões de reais de investimentos privados sendo feitos na cidade. Prefeitura de Vila Velha, tempo de construir.